O vereador Adalto da farmácia explicou o requerimento de sua autoria que pede manutenção de Boca de Lobo de uma rua do bairro Secap. A tampa da Boca de Lobo necessita de manutenção, pois está aberta, como podemos ver nas imagens, sendo um local propício para a queda de pedestres. Veja só a situação. Um buraco desse tamanho em uma calçada, com grande risco de alguma criança ou mesmo algum pedestre estar caindo dentro dessa boca aí, Boca de Lobo, aberta.